Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro, A Arma da Oração, Capítulo 9, O Equipamento da Oração para Pregadores. Volte, volte aquele cenáculo, volte aos joelhos, volte a esquadrinhar o coração e os hábitos, pensamentos e vida. Volte a clamar, orar, esperar até que o Espírito do Senhor inunde a alma com luz e você seja revestido de poder do alto. Depois vá no poder do Pentecoste, e a vida de Cristo será vivida, e as obras de Cristo serão realizadas. Você abrirá olhos de cegos, limpará corações imundos, quebrará os grilhões dos homens e salvará a alma deles. No poder do Espírito que habita em você, os milagres se tornam comuns na vida diária. Samuel Chadwick. Praticamente as últimas palavras proferidas por Nosso Senhor antes de sua ascensão ao céu foram as dirigidas aos onze discípulos, palavras que na realidade, foram ditas e estavam diretamente relacionadas a pregadores, palavras que indicam muito claramente a aptidão necessária que esses homens devem ter para pregar o Evangelho, a começar em Jerusalém. Fiquem na cidade, disse Jesus, até serem revestidos do poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Duas coisas estão muito claras nessas instruções urgentes. Primeira, o poder do Espírito Santo pelo qual eles deveriam esperar. O Espírito seria recebido após a conversão deles, um requisito indispensável, equipando-os para a grande tarefa que tinham pela frente. Em segundo lugar, a promessa do Pai, esse poder do alto viria sobre eles depois de terem esperado em oração constante e fervorosa. A referência de Atos capítulo 1, versículo 14 revelará que esses mesmos homens, em conjunto com as mulheres, se reuniam sempre em oração, e continuaram assim até o dia de Pentecoste, quando o poder do alto desceu sobre eles. Tal poder do alto, tão importante para os primeiros pregadores como para os pregadores de hoje não era a força de um intelecto poderoso, compreendendo grandes verdades, inundando-as de luz e dando-lhes forma e beleza verbal, tampouco era a aquisição de um grande aprendizado nem resultado de um discurso perfeito e completo pelas regras da retórica. Nada disso. Nem tal poder espiritual estava preso então, nem está preso agora em manter qualquer fonte terrena de poder. O efeito e a energia de todas as forças humanas são essencialmente diferentes em fonte e caráter e não resultam de forma alguma desse poder do alto. A transmissão de tal poder vem diretamente de Deus, uma concessão, em rica medida, da força e energia que pertencem apenas a Deus e que são transmitidas a seus mensageiros somente em resposta a uma atitude de anseio, luta da alma perante seu mestre, consciente de sua própria impotência e buscando a onipotência do Senhor a quem serve, a fim de entender mais plenamente a palavra enviada e pregá-la aos homens. O poder do alto pode ser encontrado em combinação com todas as fontes de poder humano, mas não deve ser confundido com elas. Não depende delas e nunca deve ser superado por elas. Qualquer dom, talento ou força humana que um pregador possa possuir não pode ser mais importante nem mesmo mais evidente. Devem estar escondidos, perdidos, obscurecidos pelo poder do alto. As forças do intelecto e da cultura podem estar todas presentes, mas sem poder interior, recebido do céu, todo esforço espiritual é vão e inútil. Mesmo quando faltam outras capacitações, se houver esse poder do alto um pregador não pode deixar de ser bem-sucedido. É a força vital essencial e mais importante que o mensageiro de Deus deve possuir para dar asas à sua mensagem. Por vida na pregação e capacitá-lo a falar a palavra com aceitação e poder. Uma palavra é necessária aqui. É preciso ter em mente as distinções. Devemos pensar com clareza sobre essa questão. Poder do alto significa unção do Espírito Santo repousando e habitando no pregador. Não é tanto um poder que testemunha ao homem que este é filho de Deus, mas uma preparação para entregar a palavra aos outros. Unção deve ser distinguida de patos. O patos pode existir em um sermão e a unção estar totalmente ausente. Assim também a unção pode estar presente e o patos, ausente. Ambos podem existir juntos, mas não devem ser confundidos nem fazer que pareçam a mesma coisa. O patos promove emoção, sentimentos de piedade, às vezes lágrimas. Com frequência resulta da relação de um incidente comovente ou quando o lado terno é apelado de forma especial. Mas patos não é o resultado nem direto nem indireto do Espírito Santo que repousa sobre o pregador enquanto ele prega. No entanto, há um são sim. Aqui recebemos evidência da atuação de uma indeterminável ação no pregador, que resulta diretamente da presença do poder do alto, profundo, consciente, que dá vida, concedendo poder e objetividade à palavra pregada. É o elemento em um sermão que desperta, perturba, convence e move a alma de santos e pecadores. É disso que o pregador precisa, a grande capacitação pela qual ele deveria esperar e orar. Tal unção do Espírito Santo liberta da sequidão, salva da superficialidade e da autoridade à pregação. É a qualidade que distingue o pregador do Evangelho de outros homens que falam em público. É isso que faz um sermão único, diferente da opinião de qualquer outro orador público. A oração é a língua de um homem sobrecarregado com um senso de necessidade. É a voz do pedinte, consciente de sua pobreza, pedindo a outro as coisas de que necessita. Não é apenas a língua da escassez, mas da escassez sentida, da escassez percebida conscientemente. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mateus capítulo 5 versículo 3, significa não apenas que o fato da pobreza de espírito traz a bênção, mas também que a pobreza de espírito é percebida, conhecida e reconhecida. A oração é a linguagem daqueles que necessitam de alguma coisa, alguma coisa que eles mesmos não podem suprir, mas que Deus lhes prometeu e pela qual pedem. No final, a oração pobre e a falta de oração têm o mesmo resultado, pois a oração pobre procede da falta do senso de necessidade, ao passo que a falta de oração tem sua origem no mesmo solo. Não orar não é somente declarar que não se precisa de nada, mas admitir que não se percebe essa necessidade. É isso que agrava o pecado da falta de oração. Ela representa uma tentativa de instituir uma independência de Deus, um governo autossuficiente de Deus fora da vida. É uma declaração que fazemos a Deus de que não precisamos dEle e por isso não oramos a Ele. Esse é o estado em que o Espírito Santo, em suas mensagens às sete igrejas da Ásia, encontrou a igreja de Laodiceia, e o estado laodicense, passou a significar um estado em que Deus não governa, do qual foi expulso da vida, posto para fora do púlpito. A condenação completa dessa igreja é resumida na expressão, não preciso de nada, Apocalipse capítulo 3 versículo 17. Esse é o estado mais alarmante em que uma pessoa, igreja ou pregador pode se encontrar, confiando em suas riquezas, em sua posição social, em coisas exteriores e materiais, a igreja de Laodiceia omitiu Deus, deixando-o de fora dos planos e do trabalho da igreja, e declarou com seus atos e por sua omissão na oração, não preciso de nada. Não surpreende que a declaração de autossuficiência resulte em uma sentença de punição. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, Apocalipse capítulo 3 versículo 16. A ideia expressa é que tal estado de retrocesso no coração é tão repulsivo para Deus como o hemético é para o estômago humano. E, como esse estômago espelho que é censurável, assim o Deus Todo-Poderoso ameaça vomitar da boca. Tais pessoas que estavam em uma condição religiosa tão repulsiva a ele. Tudo isso provinha de um estado do coração sem oração, pois ninguém consegue ler a palavra do Espírito à igreja de Laodiceia e não ver que o âmago de seu pecado era a falta de oração. Como poderia uma igreja dedicada à oração declarar aberta e orgulhosamente não preciso de nada depois da afirmação do Espírito de que ela precisava de tudo? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está no Apocalipse capítulo 3 versículo 17. Além do pecado de autossuficiência e independência de Deus, os laodicenses estavam espiritualmente cegos. Que visão embotada, que cegueira de alma! Essas pessoas não oravam e não sabiam das consequências da falta de oração. Elas tinham falta de tudo que forma a vida espiritual, força e piedade. Supunham inutilmente que não precisavam de nada, a não ser riqueza material. Fazendo assim das posses temporárias um substituto para a riqueza espiritual, deixando Deus inteiramente de fora das atividades deles. Confiando em recursos materiais e humanos para fazerem a obra que só era possível ao divino e sobrenatural e assegurada somente pela oração. Não podemos esquecer de que essa carta, em comum com as outras seis, era primeiramente dirigida ao pregador encarregado da igreja. Tudo isso fortalece a impressão de que o anjo da igreja estava em tal estado de mornidão. Ele mesmo estava vivendo uma vida sem oração, confiando em coisas em vez de em Deus, como se dissesse não preciso de nada. Pois essas palavras são a expressão natural do Espírito daquele que não ora, que não se importa com Deus e que não sente a necessidade deste em sua vida, em seu trabalho, em sua pregação. Além disso, as palavras do Espírito parecem indicar que o anjo da igreja de Laodiceia era indiretamente responsável pela triste condição em que a igreja caíra. Será que não encontramos esse tipo de igreja nos tempos modernos? Não é provável que encontremos alguns pregadores dos tempos modernos que cairiam sob uma condenação semelhante àquela decretada ao anjo da igreja de Laodiceia? Os pregadores da era atual excedem aqueles do passado em muitos, possivelmente em todos os elementos humanos do sucesso. Eles estão em condição de igualdade com a época em aprendizado, pesquisa e vigor intelectual. Mas essas coisas não asseguram o poder do alto nem garantem uma experiência religiosa viva e próspera ou uma vida justa. Esses dons puramente humanos não trazem uma percepção das coisas profundas de Deus, nem fé firme nas Escrituras, nem uma intensa lealdade à revelação divina de Deus. A presença desses talentos humanos mesmo em sua forma mais grandiosa e impressionante e em rica medida não diminui em nada a necessidade de acrescentar o dom do Espírito Santo. Aqui está o grande perigo que ameaça o púlpito hoje. Ao nosso redor vemos uma tendência de substituir o poder interior que vem do alto em resposta à oração fervorosa por dons humanos e talentos mundanos. Em muitos casos, a pregação moderna parece falhar exatamente nas coisas que deveriam dar vida e distinguir a verdadeira pregação, no que é essencial para sua existência e naquilo que pode fazer dela uma ação divina e poderosamente agressiva. Falta-lhe resumindo, o poder do alto que pode fazer dela algo vivo. Ela falha em se tornar o canal por meio do qual o poder salvador de Deus pode apelar à consciência e ao coração do homem. Com frequência, a pregação moderna falha no ponto fundamental por falta de exercer uma influência poderosa que perturbe o sono seguro dos homens e os desperte para um senso de necessidade e perigo. Há uma necessidade crescente de um apelo que avive e desperte a consciência de seu torpor ignóbio e de um senso de erro e correspondente senso de arrependimento. Há a necessidade de uma mensagem que vasculhe os lugares secretos do homem, dividindo, por assim dizer, juntas e medulas e expondo as misteriosas profundezas diante dele mesmo e de seu Deus. Muito da pregação de hoje não tem essa qualidade que infunde sangue novo no coração e nas veias da fé, que fornece coragem e habilidade para a batalha com os poderes das trevas e assegura a vitória sobre as forças do mundo. Tal fim elevado e nobre nunca será alcançado por qualificações humanas. Nem tais grandes resultados podem ser assegurados por um púlpito revestido apenas de elementos humanos de poder, por mais graciosos, cômodos e úteis que possam ser. O Espírito Santo se faz necessário. Somente ele pode equipar o ministro para sua difícil tarefa e responsabilidade no púlpito e fora dele. Que os pregadores de hoje possam ver que sua grande necessidade é receber poder do alto, e que essa necessidade só pode ser assegurada pelo uso dos meios de graça determinados por Deus, o ministério da oração. A oração é necessária ao pregador para que seu relacionamento pessoal com Deus seja sustentado e porque não há diferença entre ele e qualquer outro homem no que diz respeito a sua salvação pessoal. Ele deve exercitar isso com temor e tremor, assim como devem fazer todos os outros homens. Portanto, a oração é muito importante para o pregador para que ele possua uma crescente experiência religiosa e seja capacitado a viver de tal maneira que seu caráter e conduta respaldem sua pregação e concedam força à sua mensagem. Um homem deve ter oração presente no serviço do púlpito, pois nenhum ministro pode pregar eficazmente sem oração. Ele também precisa usar a oração em favor dos outros. Paulo era um exemplo notável de pregador que orava constantemente por aqueles a quem ministrava. Chegamos, porém, agora, à outra esfera da oração, aquela das pessoas que oram pelo pregador. Irmãos, orem por nós, segundo Tessalonicenses capítulo 3 versículo 1. Esse é o clamor de Paulo e tem sido o de pregadores espiritualmente atentos, aqueles que conhecem Deus e o valor da oração, em todas as eras subsequentes. Nem o sucesso nem o contrário dele devem diminuir o clamor. Nem cultura nem abundância de talentos devem fazer que esse clamor cesse. Tanto o pregador instruído quanto o inculto têm igual necessidade de clamar as pessoas as quais serve, ao mesmo tempo, orem também por nós. Colossenses capítulo 4 versículo 3. Tal clamor dá a voz à necessidade do coração do pregador que percebe como precisa da empatia do povo para estar em harmonia com seu ministério. É a expressão do homem interior de um pregador que sente sua insuficiência para as tremendas responsabilidades do púlpito, que percebe sua fraqueza e sua necessidade de unção divina e que se lança as orações de sua congregação e clama a eles. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem. Efésios capítulo 6 versículo 19. É o clamor de uma necessidade profunda no coração do pregador que sente que precisa das orações feitas em favor dele a fim de que faça seu trabalho do modo de Deus. Quando pedido para que o povo ore pelo pregador é frio, formal e oficial, o resultado é congelamento em vez de frutificação. Ignorar a necessidade de clamor é ignorar as fontes do sucesso espiritual falhar em enfatizar o clamor e em responder a ele é enfraquecer as fontes de vida espiritual. Os pregadores devem soar o clamor para a igreja de Deus. Santos em todos os lugares e de todos os tipos respondem rapidamente com toda a fé e oram pelo pregador. A necessidade imperativa do serviço exige isso. Orem por nós é o clamor natural do coração de homens chamados por Deus, fiéis pregadores da palavra. Orações dos santos na igreja primitiva ajudaram poderosamente a pregação apostólica e resgataram homens apostólicos de muitas dificuldades dolorosas. Elas podem fazer a mesma coisa hoje. Podem abrir portas para esforços apostólicos e para lábios apostólicos declararem poderosa e verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Movimentos apostólicos esperam ser formados pela oração, e avenidas a muito fechadas são abertas para a entrada apostólica por meio do poder da oração. O mensageiro recebe sua mensagem e é orientado a como levar e entregar a mensagem por meio da oração. O precursor do Evangelho e o que prepara o caminho é a oração. Não apenas somente através da oração do próprio pregador, mas pela oração da igreja de Deus. Escrevendo sobre isso em sua segunda epístola aos tessalonicenses, Paulo é geral em seu pedido e diz, Irmãos, orem por nós. Depois torna-se mais minucioso e específico. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, segundo o Tessalonicenses capítulo 3 versículo 1 e 2. A palavra significa doutrina, e a ideia é que essa doutrina do Evangelho se propague rapidamente, uma metáfora retirada de correr em uma corrida. Trata-se de uma exortação a esforçar-se, empenhar-se arduamente e empregar força. Assim, a oração para a propagação do Evangelho concede a mesma energia à palavra do Senhor, como o maior empenho de força dá sucesso ao corredor. Oração nos bancos da igreja concede energia, desembaraço e êxito à palavra pregada. Pregação sem o respaldo de poderosa oração é um esforço hesitante e inútil. Falta de oração nos bancos é um empecilho sério à propagação da mensagem de Deus. A pregação da palavra do Senhor falha na propagação e em ser glorificada por muitas causas. A dificuldade pode estar no próprio pregador, se sua conduta exterior não estiver em harmonia com a regra da Escritura e sua própria profissão. A palavra vivida deve estar de acordo com a palavra entregue. A vida deve estar em harmonia com o sermão. O espírito e o comportamento do pregador fora do púlpito devem correr em paralelo com a palavra do Senhor falada no púlpito. De outra forma, o homem é um obstáculo à própria mensagem. Mais uma vez a palavra do Senhor pode falhar em ser propagada, pode ser seriamente comprometida e enfraquecida por incoerência na vida dos ouvintes. Uma vida de pouca qualidade nos bancos da igreja incapacitará seriamente a palavra do Senhor, ao tentar correr a carreira proposta. Vida pecaminosa entre os leigos pesa muito sobre a palavra do Senhor e dificulta o trabalho do ministro. Entretanto, a oração removerá esse fardo, que é um sério empecilho para a palavra pregada. A tendência será fazê-lo de uma forma direta ou indireta. Quando os leigos começam a orar pelo pregador ou por eles mesmos, a consciência é despertada. O coração é movido e tende a corrigir os maus caminhos e a promover uma vida justa. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. A oração vai à bancarrota quando um homem continua pecando. Obedecer ao clamor do pregador, irmãos, orem por nós leva os homens a fazer aquilo que induzirá uma vida correta e tenderá a afastá-los do pecado. Portanto, há muito valor em levar os leigos a orar pelo ministro. A oração ajuda o pregador, é um auxílio ao sermão. Ajuda aquele que ouve e promove a vida justa nos bancos da igreja. A oração também move aquele que ora pelo pregador e pela palavra do Senhor a usar toda a sua influência para remover qualquer empecilho à palavra que ele perceba e que esteja em seu poder remover. Contudo, a oração alcança o pregador diretamente. Deus ouve a oração da igreja por seu ministro. A oração pela palavra pregada é uma ajuda direta. A oração pelo pregador dá asas ao Evangelho, bem como aos pés. A oração faz que a palavra do Senhor avance com rapidez e força. Ela tira as algemas da mensagem e lhe dá uma chance de correr diretamente ao coração dos pecadores e dos santos. Ela abre caminho, limpa a trilha, abre o curso. O fracasso de muitos pregadores talvez se encontre aqui. Eles talvez tenham sido impedidos, atrasados, incapacitados por uma igreja que não ora. Oficiais que não oram ficaram no caminho da palavra pregada e se tornaram pedras de tropeço nesse caminho, impedindo definitivamente que se alcançasse o coração dos descrentes. Incredulidade e falta de oração andam juntos. Está escrito a respeito do Nosso Senhor no Evangelho de Mateus que quando ele entrou em sua própria cidade, não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Capítulo 13, versículo 58. Marcos relata de forma um pouco diferente, mas dá a mesma ideia, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Inquestionavelmente a incredulidade daquelas pessoas impediu Nosso Senhor em sua graciosa obra e amarrou suas mãos. E se isso é verdade, não é preciso ir além da Escritura quando dizemos que a incredulidade e a falta de oração na igreja podem atar as mãos do pregador e impedi-lo de fazer muitas obras, maravilhosas na salvação de almas e na edificação dos santos. Portanto, a falta de oração, no que diz respeito ao pregador, é um assunto muito sério. Se ela existe no próprio pregador, então ele ata as próprias mãos e faz que a palavra que prega seja vazia e ineficaz. Se homens que não oram estiverem nos bancos da igreja, então isso fere o pregador, rouba-o de uma ajuda inestimável e interfere seriamente no sucesso de sua obra. Como precisamos de uma igreja que ore para ajudar a pregação da palavra de Nosso Senhor? Tanto os bancos como o púlpito estão juntamente envolvidos na questão da pregação. É uma parceria. Os dois andam de mãos dadas. Um deve ajudar o outro e um pode atrapalhar o outro. Ambos devem trabalhar em perfeita sintonia, ou sérios prejuízos resultarão e o plano de Deus em relação ao pregador e a palavra pregada será derrotado.